Boa noite. O pessoal está liberando aí para vocês entrarem na chamada, tá? Boa noite. E aí, está um pouco mais começando. Boa noite. Boa noite para quem está chegando. Todo mundo chegando agora também. Estão confortáveis aí nesse frio? Está daquele jeito, né? Estou com a coberta aqui, mais meia, mais calça. E ainda assim com frio. É difícil. É, então, ter que acordar cedo é complicado. Não tem, assim, não tem, na boa. Eu sei que tem pessoas que gostam do frio, mas não é para todo mundo. É incrível. De manhã é ruim, de noite é ruim. Eu não sei que momento é favorável. Talvez com chocolate quente embaixo da coberta e talvez seja legal. fora... Não sei. Então, de noite, beleza. Mas não de noite, né? Tipo, uma situação de... Onde você não tem uma gasalha ali, né? Para ficar de boa. Vendo um filme é bom. É isso. São poucas horas de felicidade, né? É, então. É, o lance da EAD que tem a oportunidade de colocar uma cobertinha, né? Na escola não tem. Mas é legal também. Presencial é diferente do EAD, assim. Os dois são muito legais as experiências, né? Tem suas diferenças, mas são legais. No verão é melhor, devo dizer. Presencial no verão é maravilhoso. Bom, eu vou começar um pouquinho, então. Tipo, eu vou apresentar. Eu sou o Mauro Salgado. Eu sou ilustrador, colorista, né? Então, eu trabalho muito com o mercado publicitário. E... Ah, pinto muita coisa também de história e quadrinhos como commission. Então, meu trabalho é basicamente focado muito em cor, assim. Eu desenho também. Mas eu trabalho muito com cor. Eu gosto muito desse processo de colorização, né? E... Hoje eu queria mostrar para vocês uma parte do curso da quanta. Não estou te ouvindo. Só te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo ou não? Ou só parcial? Ah, então talvez alguém... Ah, então, beleza. Ah, não sei o que perguntou. Bom, qualquer coisa vocês me dão um toque aí. Eu dou uma avisada. Elizabeth Antunes. Então, dá uma olhada, Elizabeth, se alguma coisa por aí também, tá? Bom, então, vou mostrar um pouquinho sobre o que é apresentado no grupo de férias, tá? Ah, entendi. Não está vendo, tá? E eu vou acabar fazendo uma demonstração também. Isso é legal para você dar uma olhada na tela. E... Então, vou mostrar para vocês um pouco de como funciona o curso de férias, né? E o conteúdo... Uma das partes do conteúdo que eu apresento, né? Então, hoje eu vou falar de acabamento de recortes. Então, vou fazer uma apresentação de slides, tá? Aí, qualquer dúvida, eu vou tentando puxar um pouco aqui de vocês a parte do chat. Enfim, tento dar uma olhada para poder acompanhar, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui uma das artes que eu quero esse slide de apresentação, né? Tem a arte aqui com uma personagem do estilo viking, né? E aí, é legal observar a parte característica do estilo, né? Desse estilo de recorte, né? Então, aqui já é um estilo meio cartoon, né? E... As formas também, né? Geométricas, tem algumas partes de recortes, tem uma estilização nas pernas, né? Hum... Putz, Elisabeth, eu não sei dizer o que pode estar acontecendo com essa tela, hein? Desculpa mesmo, não sei dizer o que pode estar acontecendo. Bom, eu vou seguindo aqui, tá? Desculpa. Talvez tenta sair e entrar de novo, para ver se apresenta novamente, se aparece por aí, tá bom? É, talvez seja isso, talvez o emit pode trabalhar em uma das telas, né? Então, o que é legal observar aqui, né? Esse tipo de acabamento, ele tem as formas geométricas bem definidas, né? Então, se ela tem um... O escudo dela, que é uma elipse, né? E aí, tem dentro do escudo, né? Aí, dentro da área do escudo, tem ali as texturas, né? E a mesma coisa com a personagem também. Tipo, na roupa dela, aqui a gente tem algumas partes dela que são bem recortadinhas, né? E a gente tem uma parte de textura que vai aplicada nessa parte, nas partes dela, né? E essa é uma característica do estilo de recorte, né? Formas geométricas, lembra bastante o estilo vetor, que é o vetor, no caso, do Illustrator, né? E, bom, é uma das características desse estilo. Aqui nós temos o mesmo, né? O mesmo estilo de cartoon. E, aqui, o legal é observar, né? Ele tem umas linhas, né? O desenho anterior, por exemplo, ele não tem contorno, né? Isso é uma coisa de se observar. Ele não tem contorno para definir as formas. Ele tem algumas linhas que definem algumas áreas ali, que acaba definindo um pouco da roupa, de acabamento, de costura, né? Os olhos, o volume de mecha de cabelo, por exemplo. Mas não tem contorno. Esse daqui é interessante, ele já tem algumas áreas que foi utilizado contorno, né? Então, foram utilizadas algumas linhas para dar contraste. Então, tem um pouquinho de linha aqui na parte do lado de fora do personagem, da blusa. Tem no pescoço. Mas não são todas as áreas também, né? O cavalo, por exemplo, não tem alguma parte aqui do pescoço dele, ou do corpo mesmo. Alguma parte de contorno definindo, né? Então, é variada essa parte. E, aqui, o legal é que está bem solta a pintura. E tem bastante textura para mostrar, assim, essa parte de... De que é um personagem com uma roupa suja, né? Não um personagem limpinho. O rosto dele, por exemplo, com várias manchas, né? Está com roxo no pescoço, por exemplo. E isso é bacana para... Para contar um pouco do personagem. Que não é um personagem que ele tomou banho e foi cavalgar. É um cavaleiro mesmo ali, que está no seu dia a dia ali, um cowboy. E aí, está cheio de sujeira. Isso é importante para poder caracterizar. Quando a pessoa bater o olho, talvez ela não identifique todos esses detalhes, né? Mas isso já faz parte da sensação da arte em si. Então, é legal. Se vocês estiverem fazendo alguma coisa que vocês querem contar que o personagem não está muito limpinho, ou passou por um dia difícil, né? É legal colocar essas características também. Aqui a gente já tem um outro estilo de acabamento, né? Então, já tem uma cara meio de giz de cera. E o mesmo... Acho que tem mais uma cara de giz de cera mesmo. Então, é interessante que o ponto focal está bem no centro da imagem aqui, numa área bem mais clara, né? E aí, logo de cara, a gente olha para esse contraste ali do tom amarelo, né? E recorta bem a silhueta dos personagens, né? Então, isso é bem legal, assim, para poder chamar a atenção para um ponto, né? E a gente observar o que está acontecendo ao redor. E é bem uma sensação de desenho... Às vezes, uma sensação de desenho infantil, né? Então, lá no fundo, por exemplo, a parte da arquitetura da casa, né? Então, estaria as pinturas também bem soltas, fazendo a parte da moldura da janela, ou mesmo da porta da casa, ó. Já tem umas coisas para desenhar a textura da casa. Não é a ideia de um realismo, né? A ideia de fazer como se fosse, ó, que tem uma textura, isso daqui é mais ou menos o acabamento, né? E isso faz com que a sensação fique uma coisa de uma arte solta. E fica bem bonito fazer dessa forma também, porque deixa uma arte bem leve, né? E aqui embaixo, por exemplo, já é uma sensação de bastante volume de plantas, né? De folhas. E aí, foi colocado aqui algumas coisinhas, tipo, uma sensação de algumas flores também, no meio do caminho. Então, é bem legal ver que já... Ele mantém a característica dos outros desenhos que eu apresentei, porque o personagem em si, né? Ele está com a forma dele bem definida, então, é uma forma geométrica bem definida. Algumas partes têm contorno, no caso do robô aqui, né? Mas não tem um contorno definido para todo personagem, né? O importante aqui não é ter uma guinha definindo e separando do cenário o personagem. Essa daqui também é bem bonitinha, desse tucano, né? Aqui já tem mais coisas acontecendo, né? Os outros que eu mostrei tinham cenário, né? Mas esse daqui tem mais coisas acontecendo. Tem um fundo. E esse fundo lá, a gente consegue perceber que tem umas folhas, né? Isso é importante para perceber que ele não está numa área aberta, no meio de uma área onde já é um céu. E aí, depois, vem o personagem, né? No caso aqui, o tucano. E ele está recebendo, tipo, uma fonte de luz bem forte do lado esquerdo, né? Então, a gente percebe pelo bico aqui que já tem uma fonte de luz que está recortando a silhueta dele, né? Ele está com uma silhueta bem definida, né? Essa parte de fora do personagem, a gente consegue ver a forma dele bem definida. E aí, a gente consegue ver que tem essa invasão de uma luz do lado esquerdo que é uma luz quente, né? E aí, o que acontece? Do lado direito dele, também ele está sendo influenciado por uma outra fonte de luz fria. Então, aqui na parte do branco dele, na bochecha, ali perto dos olhos, tem um pouco de uma cor fria que vem de uma outra parte, né? Que o artista colocou. Então, isso é legal de perceber que tem mais de uma fonte de luz e temperaturas diferentes também. Então, tem luz quente e luz fria. Geralmente, as duas não estão no mesmo sentido, né? Geralmente, uma luz quente está de um lado e a luz fria vem de um outro lado, né? Que pode ser uma luz que ela rebate, volta para o personagem e aí ela pode pegar a influência do que ela está rebatendo. No caso, pegar alguma coisa da mata mesmo, né? De colocar alguma coisa de verde sobre o personagem, né? O contorno foi feito só com a luz e sombra? É, na verdade, ele foi colocado... Ele tem uma sombra, né? O personagem em si, na verdade, o que acontece? Esse recorte aqui, ele pode ser feito no final do processo de pintura. Então, pode ter sido feito todo o personagem, né? Então, no caso, ele tem a tonalidade de pena dele, né? E a gente consegue ver um tom escuro. Aí, ele está iluminado em algumas áreas aqui. E aí, depois, é adicionado essa luz de recorte, né? Essa luz de recorte, na verdade, ela vem depois do processo. E, assim, é tudo feito com o branco texturizado. Então, fica muito solto. Dá uma sensação bem leve, né? E mais uma coisa também para perceber é que tem uma sensação de uma câmera acontecendo aqui, né? Tem um desfoque. Tem um primeiro plano aqui que é justamente umas folhas aqui, né? Pra vocês perceberem. Essas folhas de primeiro plano dão uma sensação de profundidade. Então, está acontecendo alguma coisa aqui na frente. Depois vem o pássaro. E aí, depois, vem o fundo. Como se fossem três camadas de coisas acontecendo. E isso é uma coisa legal também de você observar que dá uma sensação de uma profundidade, né? É, ele tem uma sensação de uma coisa mais realista nos olhos mesmo. Tem que ter cuidado aqui. Mas é isso. Só para observar é que já tem mais camadas aqui. E continua sendo a mesma ideia de forma geométrica, de ser diretada, né? Bem recortada. E, de qualquer forma, também tem uma sensação de profundidade nessa. Aqui a gente tem a personagem no fundo da água, né? Então, ela, na verdade, pode ter sido feita só ela mesma, né? Tipo, como... Na verdade, assim, é feita a personagem, né? E aí, algumas variações de tons já ajudam a parecer que o corpo dela está imerso, né? Então, por exemplo, aqui, a parte do quadril dela escurecendo um pouco mais com uma tonalidade verde, né? Já parece que está sob a água ali. E aí, com a perna dela, fazendo variação entre escuro e claro, já parece que a perna dela está dobrada, né? Está em perspectiva. E isso, às vezes, na verdade, é mais uma questão de escurecer e calear, né? Fazer uma variação como essa. E não só fazer uma construção geométrica para mostrar a profundidade ou alguma coisa tridimensional, né? Então, isso é legal. Só de mudar a tonalidade, colocar a interação com o cenário, já dá uma sensação de que está interagindo com ele, né? Então, no caso, pode ter sido feita toda a água e aí, depois, algumas áreas, tentar dar uma sensação de imersão no corpo da personagem aqui, né? Então, isso ajuda... É uma solução legal para poder dar essa sensação de que está pertencendo ao tema. E aqui também os branches bem soltos, né? Estava vendo... Começou um pouco mais recortado ali com umas texturas. Aqui já está mais solto. O cabelo dela está bem solto, né? A silhueta do personagem está bem solta. Isso já é uma coisa legal também. Parece um arco mais leve, né? E aqui a gente já tem um doguinho, né? Então, focando na silhueta dele. Tem toda uma forma definida de silhueta dele. Mas, novamente, a ideia aqui não é uma ideia de realismo, né? Tem a ideia de você usar os pelos aqui, de criar uma sensação de volume, né? Que parece uma coisa de pelo real, assim. Mas ele está todo com uma parte meio geométrica, né? Então, tipo, o rabo dele já é uma coisa que parece algo plano, né? E essa parte também do... Aqui da parte do peito dele parece algo plano, tipo, como se fosse meio duro até. Então, é meio legal, tipo, essa brincadeira. Está meio bidimensional, meio tridimensional, algumas áreas. E aqui, é legal reparar também que o fundo tem uma influência, né? Então, o fundo aqui faz parte do... Está integrando um pouco da construção do cachorro. Então, alguns tons escuros que a gente vê aqui na parte da bochecha, um pouco na parte também da orelha, né? Fazem parte dessa... De ser construído usando um pouco do fundo, né? Então, é um processo um pouco diferente do que a gente viu nas outras artes ali. Esse daqui tem uma integração, pelo menos, que foi deixado na construção desse personagem. Vê se tem mais uma coisa? Aqui é a Harley Quinn, né? E ela já está mais na pegada bem cartunzona mesmo, com uma carteira de recorte, né? Então, a gente consegue perceber a silhueta dela, bem recortadinha, bem definidinha. E algumas áreas foram passadas o brush ali para dar uma quebrada, né? Não parecer que é tudo bem recortadinho. Então, foi usado o brush aqui para deixar um pouco de textura no caminho, né? Então, dá uma sensação mais... Um pouco natural também nessa... Não ficar tão uma cara digital, assim, né? De perfeição. Então, foi colocado um pouquinho também de sombra aqui na parte da perna, na parte aqui de cima. E aí, dá para fazer isso, né? Passar um pouco de brush solto para dar a sensação de textura também. Vamos ver mais uma. Aqui já tem mais uma. Aí, isso aqui é bem legal, né? Então, a gente já tem três crianças. Aí, novamente, né? Reparar, tipo, elas estão no fundo, né? Tem um fundo bege. E aí, tem essas três crianças. E aí, tem coisas interessantes aqui. A gente tem a silhueta do personagem. E aí, a textura dentro, né? Então, tem como fazer isso também no Photoshop, ou Clip Studio, ou outro software que seja. De vocês fazerem, tipo, no caso, a silhueta do personagem e aplicar a textura dentro, né? Então, você preserva a silhueta dele. E aí, vocês têm o controle de colocar a textura. E aí, fica legal, né? Fica bem solto. Parece um giz de cera que foi aplicado aqui. Mas as bordas do personagem aqui estão todas perfeitinhas. Está bem recortadinhas. O cabelo da menina, por exemplo, ele é uma forma bem recortadinha. Aí, dentro, tem textura. E uma ideia ali, uma sugestão de um encaracolado, né? Sendo feito com linhas. Então, fica essa mescla de usar linhas em alguns momentos para dar um contraste. Em outros, não. Então, fica uma escolha do artista onde ele vai pesar essa ideia de utilizar linha. Não é uma coisa que é proibitiva, né? Utilizar linhas para poder fazer esse tipo de acabamento. Dá para se misturar. Como vocês viram também, dá para colocar bastante textura, né? Então, dá para ser tanto recortado quanto colocar bastante textura no meio do caminho, né? Então, isso deixa bem legal. Vamos ver outra aqui. Aqui. É aqui do Pato Donald, tipo, com os sobrinhos, né? E aí, já está acontecendo bastante coisa aqui, né? Tem o carro aqui de bombeiro. Eles estão ali, né? Sobre, agitados. Aí, tem aqui uma rua. Só que é legal reparar, né? Na rua mesmo, não tem nem largura para um carro em si, né? Principalmente desse tamanho. É só para dar uma ideia mesmo que ele está numa rua, que não está numa parte de terra, né? Então, isso é legal a liberdade de fazer os desenhos, porque dá para fazer alguma coisa como essa aqui. De não precisar colocar exatamente o realismo sobre. Só que, no caso, como é um personagem que precisa ser identificado, eles sim, os personagens estão bem desenhadinhos e bem feitinhos ali para se entender cada um deles. Tem o olhinho, tem o capacete. Eles estão bem definidos porque é preciso entender os personagens, né? E aí, o restante pode ser um pouco mais solto. No caso, o caminhão não precisa estar todo definidinho para se entender o que está acontecendo na parte superior, né? Tipo, a escada aqui do lado está até definidinha. Mas outras partes aqui rodam, está toda tortinha. Porque também não tem tanta necessidade de definir isso. Os personagens realmente têm mais importância. Aqui colocado umas manchas, né? Tipo, de árvore, assim, deixa um pouco mais solto. Então, mas já dá uma ideia de que tem uma ambiência, um ambiente urbano com um pouco de árvores ali no meio do caminho, né? Não um ambiente só de prédios. Por isso que é importante essa parte de contextualizar também. E todos com textura também, bastante textura sendo utilizada, né? E essa última arte aqui, acho que o Patrício beteu. E é bem legal que a ideia aqui é parecer um pouco grafite, né? Então, como se tivesse sido feita uma textura de fundo primeiro, como base, né? E, no caso, como realmente é, tem o muro como suporte. E aí, depois, foram feitas as partes de mancha, como construção de desenho, né? Então, tem algumas manchas ali de umas plantinhas. Tem a personagem aqui. E aí, a gente consegue ver que é perceptível que dá pra perceber um pouco da textura da parede ali do... Acho que uma ideia de uma sala que dá pra perceber um pouco dessa parede pela calça dela, né? Como se estivesse atravessando, assim. Então, é deixado um pouco do cenário misturando com a personagem, né? Então, é um estilo bem particular aqui pra se fazer essa arte. Mas a ideia aqui, realmente, é integrar um pouco pro fundo. Então, dá pra ver até que tem um pouco de gota aqui, ó. Como se estivesse escorrendo. Da planta também tá como se estivesse escorrendo. É como se fosse realmente um grafite, assim. Com essa ideia de que a tinta não secou, né? E tá escorrendo um pouco. E aí, eu uso um pouco do cenário pra poder mostrar isso também, né? Então, aí, comentando. Geralmente, o curso em si é meio isso, assim. Tipo, tem uma apresentação sobre o tema que a gente vai conversar. Sobre o que que eu vou demonstrar pra vocês. E, nesse caso aqui é isso. Mostrei o estilo de arte que a gente vai trabalhar como referência, né? Dentro dessa aula de curso de férias. E do curso também anual, né? Então, agora o que eu vou mostrar pra vocês é uma demonstração sobre esse tipo de exercício, né? Sobre esse tipo de exercício dentro do curso. Então, vamos lá. Então, essa daqui é uma das artes que tem... Uma das artes pra ser utilizada como um exercício pra vocês fazerem, né? E, geralmente, eu mostro. É conversado sobre toda a parte de como... Por exemplo, minha interface, né? Por que que eu tô usando as coisas aqui. Mas, basicamente, assim, no Photoshop, o que tem no Photoshop mesmo é do lado esquerdo aqui. Geralmente, fica essa barra de ferramentas aqui. Do lado direito, fica a parte de... Pra lidar com a imagem, né? No caso, a parte de camadas aqui. Certo? Qualquer outra coisa que tiver no meio do caminho aqui, são menus customizáveis que cada um pode ajustar da forma que achar melhor. Mas o mais importante é a gente ter esse menu flutuante aqui, né? Ou, no caso, se ele tiver anexado a uma outra parte, não tem problema. Mas tem esse menu aqui onde a gente pode utilizar as ferramentas, né? E do lado direito, onde a gente vai poder mexer nas camadas, né? No caso da imagem aqui. Pra essa imagem aqui, o que que eu tenho, né? Tenho... Vamos analisá-la primeiro, né? Então, a gente tem aqui, tipo, um... Um pirata aqui. Ele já perdeu as duas pernas, pra mostrar as habilidades dele, né? Então, tá com duas pernas de pau. E aí, ele tá segurando aqui uma lamparina. E aí, ele tá com uma ideia aqui, tá bem sugerido também, não tá super definido isso. Mas tem como se fosse uma abertura aqui, uma área que tá indicando como se ele estivesse entrando em uma caverna, né? Vou pegar aqui. Só pra marcar. Como se ele estivesse entrando, na verdade, não diria uma caverna, mas uma abertura, né? Mas aí, dá uma indicação de que é uma caverna porque ele tá com uma lamparina. Então, ele provavelmente tá entrando em um lugar escuro, pra poder fazer qualquer maldade que ele goste de fazer aí. E foi assim que ele perdeu as pernas também. Então, essa é a ideia aqui. Tem uma certa indicação, já, dessa arte, sobre a parte de dominação dela, né? Então, a gente consegue perceber aqui que tem uma sombra embaixo da cabeça do personagem, né? Então, pode indicar que tem uma luz vindo de cima aqui, ou pode ter uma luz vindo de trás. Porque também tem uma sombra aqui, ó, nessa área. Já deixada pelo artista, né? Então, pode ser uma luz vindo de trás, que acaba assombreando ele. Ou pode também ser uma indicação de uma... Um pouco de uma luz vindo da frente aqui, que já tá iluminando. Então, talvez duas fontes de luz, né? Então, é legal perceber isso. Que já tem algumas indicações aí que a gente vai utilizar pra poder fazer esse acabamento, né? Pra fazer o acabamento nesse desenho aqui com cor. Então, por exemplo, ó, já áreas escuras, né? Dessa parte das pernas, né? No tecido. Então, já dá pra indicar que algumas partes aqui... O artista já deixou meio claro o que ele quer, né? Com intenção de tons, né? E a gente pode levar isso como referência na hora que for fazer a colorização. Certo? Uma coisa que eu gosto de falar nessa aula aqui, tipo... Eu gosto de... Antes de começar... Pra não ficar... Começar sem ter uma base, assim, do que fazer. Pra tentar imaginar durante o processo de colorização, de acabamento. Eu peço que os alunos fazerem um pequeno estudo antes, né? E... Eu peço pra eles criarem uma nova folha. Uma folha de tamanho A4 no Photoshop. Não importa muito também o tamanho. É só pra poder comportar o desenho aqui. Eu copio o desenho e coloco o desenho nessa outra folha. Eu reduzi o tamanho porque esse daqui é só um estudo. Então, na ideia, não é até uma arte com alta qualidade aqui. E sim ter só um lugarzinho pra poder fazer esse estudo. Aplicar o estudo em si, né? Eu duplico ele aqui. Coloco do lado. E aí, eu tô aqui com uma camada. Eu vou até ativar um... Na parte de set, ó. Quando eu clico. Então, aqui do lado direito, ó. Onde tá o círculo verde ali. Dá pra vocês verem. Tem uma camada ali com esse desenho no Photoshop. Ele... Como é que eu faço, geralmente, pra pintar, né? Pra poder fazer alguma coisa? Eu, geralmente, deixo o desenho por cima. Geralmente, vai ficar o quê? Vai ficar o fundo, né? Fica o desenho. E esse desenho, eu mudo a... Eu coloco um efeito nessa camada de desenho. E multiply ou multiplicação. Acho que multiplicador em português. E aí, o que acontece? Eu consigo ver o que for feito embaixo, né? Ele fica transparente, o desenho. Então, eu consigo ver o que tá por baixo. Certo? Antes, ele tava normal. E normal, não consigo ver nada. E multiplicação ou multiply, multiplicador e multiply, eu consigo ver o desenho por baixo. E é, geralmente, assim que começa o processo de pintura também. Pra que que eu fiz esses... Separei esses dois desenhos aqui e fiz dessa forma. Vou pegar aqui o meu pincel que tá com textura. Eu vou colocar um pincel mais básico aqui mesmo. Fica lá cheia. Esse arquivo que eu criei já tá em modo colorido, né? E, geralmente, no Photoshop, tem que vir aqui em imagem, molde, e aí colocar aqui em modo colorido. A outra arte, ela está em tons de cinza. Depois eu vou mudar na hora que eu for colorizar mesmo. E, na hora que eu vou fazer o exercício aqui, eu... O que eu tento fazer primeiro? Eu tento... Com o tom de cinza, meio que imaginar essas variações que eu comentei, né? Então, beleza, ele tá entrando numa caverna, então essa caverna é escura, ou ela tá um pouco mais clara, né? Ele já tá mais na sombra. Então, aqui, eu vou usar um pouco da ferramenta de laço. Mas eu posso usar... Aqui, realmente, não tem muita regra. Eu uso laço, eu uso brush, E aí, eu vou escurecer um pouco. Justamente pra dar essa definição de que existe um vento e fora, né? Então, pra isso, na sequência, eu já vou mexer nessa parte da base também. Mas antes disso, a gente mexe nessa parte da base, tem uma coisa interessante aqui, eu já tô salvando essa arte também. No Photoshop, tem como eu fiz essa área aqui de pintura, né? Esse retângulo. Eu posso travar essa parte de retângulo pra que as coisas que eu pinte nessa área, elas não vazem, né? Então, tem uma chavinha aqui, um lock. Eu vou travar. Então, se eu pintar aqui fora, por exemplo, opa, não vaza nada, né? Agora, se eu destravar lá, ele acaba pintando fora. Então, com isso aqui, eu vou começar a já criar umas variações, né? Então, eu vou... Na parte da água aqui, eu já vou colocar um outro tom. Pra poder colocar em 100%, né? E aumentar esse pincel. Então, agora eu tenho a água, né? E o fundo ali. O personagem também tem tonalidades, né? Então, vou começar aqui, pelo menos, a escurecer algumas coisas, né? Vou criar essas variações. Então, já posso colocar um pouco de variação, ó. Nessa faixa dele. Na parte da perna, ó. Porque eu já fazendo no começo, assim, eu pelo menos tenho uma ideia de... Na hora que eu for pintar, fazer a parte de tons, né? De cor e acabamento, eu vou ter esse desenho aqui com algumas coisas já pré-definidas, né? Isso, pelo menos, me ajuda bastante. Aí, a camisa dele, eu posso, por exemplo, pra diferenciar do fundo, já posso colocar um pouquinho mais clara, né? Então, aumentar um pouco o brush aqui. Então, é só um estudo bem leve mesmo. Não tenho uma ideia de fazer algo muito complexo. É só pra ter o começo aqui de... pra onde eu quero ir, né? Ele tá com uma lamparina, por exemplo, né? Então, essa lamparina aqui, eu posso já colocar... Ela é iluminada e posso pensar em também, ela vai influenciar onde aqui, né? na água. Basta um pouco a capacidade aqui. E mexendo um pouco nos olhos ali, colocando alguma coisa. Assim, é um primeiro estudinho, tipo, mais ou menos de como esse cara tá entrando nessa caverna, né? Tipo, ele tá uma luz do fundo, né? Tá claro ainda, pode ser dia, pode ser de tarde. Então, ele tá entrando nessa caverna, então já tem um tom de água. E aí, eu vou fazer o outro estudo aqui do lado, né? Afastar um pouquinho mais. Vou um pouquinho mais pro lado aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa também? Eu tô falando aqui, mas eu segui direto, né? Se você quer perguntar alguma coisa. Esse background é simples, mas que dá pra entender a informação, é a coisa mais linda ainda sobre as artes que eu mostrei, a Julia comentando. Bom, se vocês tiverem comentário aí, pode falar, eu dou uma paradinha aqui e explico, tá? Beleza, vou fazer agora do lado aqui. Vou escurecer já, ó, um pouquinho mais. E agora eu acho que tá de noite do lado de fora. Então, vou ter que fazer essa compensação aí de... de a um arte um pouquinho mais escura. Então, posso colocar uma luz ali, que talvez possa ser uma luz da... uma luz da lua, alguma coisa do tipo, mas ela vai entrar pouquinho aqui nessa... no ambiente. Ela não vai ser tão presente, né? Aí posso escolher ou a água ou a parede ser escura, né? Mais escuro, mas aí eu vou manter ainda a ideia das paredes aqui um pouco mais escuras, tá? E o personagem também, ó. Já vou... Ele vai estar mais escuro nessa arte aqui. Porque do lado ali parece, né? Posso ter uma ideia de que foi tipo uma arte feita um... É como se tivesse de dia, né? Aqui não, já talvez já tá um pouco mais no fim da noite, então já tem pouca iluminação. Certo? E aí dá pra colocar a lamparina, né? Já com uma... Já vai chamar mais atenção, porque já tá com mais... Tem pouca informação de tons claros, né? E aí eu posso colocar um pouco da influência na água também, baixar um pouco para a cidade do pincel. Ver aqui um pouquinho mais. Aí posso colocar até mais influência, né? Da... Desse estudo aqui no rosto do personagem, né? Posso colocar que essa lamparina tá invadindo um pouco mais, influenciando um pouco mais sobre ele. E aí... No caso aqui, eu só tenho o escuro e claro para poder mexer. Em tons de cor, eu posso trabalhar com cores mais... Mais frias, né? E cores quentes. Então dá pra variar nesse sentido. Não precisa fazer uma arte super escura também para mostrar que... O ambiente não tem tanta iluminação. E aí me permite aqui também adicionar uma outra coisa. Eu posso... Tô pintando o olho aí com um tomzinho muito claro. Posso adicionar outra coisa. Posso pensar que tá tendo uma influência, né? Como a gente viu lá no Tucano, né? Que tem uma influência de uma luz que vem de fora, né? Que pode estar influenciando... Luz que se influencia. Mas pode ter uma luz que pode interagir aqui com o personagem, né? E aí pode ser uma luz interna de alguma outra coisa que tá acontecendo nesse ambiente interno. Então eu posso colocar talvez aqui um outro tomzinho de cor, ó. Meio que recortando ele. Talvez o outro lado do rosto dele aqui também. Então... Aí eu posso... É nesse sentido. Eu posso colocar mais fonte de luz porque eu tenho liberdade pra isso. Se eu quiser deixar mais interessante pra não ficar só escuro e claro também, né? Então pode ser tanto a fonte de luz da lamparina quanto a ser uma outra fonte de luz de outra coisa que eu coloquei aqui dentro, né? Pode ser alguma coisa que tá aqui dentro. Pode ter uma fogueira pequenininha. Pode ser vagalume. Qualquer coisa que vocês possam pensar sobre que possa definir, né? Que possa adicionar. Então, assim, a ideia é um pouco isso daqui. Tipo, pra não começar do nada, né? A gente começar fazendo pelo menos um estudinho sobre como que pode ser esse equilíbrio de tons, né? Pra começar a construir esse acabamento dessa ilustração, né? E é uma coisa mais rápida mesmo. A ideia é não fazer alguma coisa muito extensa. Vou aproveitar aqui, então. E aí, já que eu tenho o meu estudo aqui, eu vou duplicar esse arquivo, ó. Photoshop, eu tenho a opção de fazer Image Duplicate ou Imagem Duplicação, né? E eu vou duplicar esse arquivo. A minha intenção é duplicar ele aqui só pra ter as mesmas bases, a mesma base, na verdade, das duas figuras. Eu vou tirar aqui esse apontador pra atrapalhar muito o meu ponto. E aí, agora, eu tenho uma paletinha aqui, ó, de cores. Eu vou tentar utilizar essa mesma ideia que eu fiz ali nos tons cinza. Eu vou tentar utilizar... Eu tenho o meu estudo aqui, né? Então, eu vou fazer essa mesma ideia de estudo. Vou finalizar você aqui. Agora, com cor, né? Então, a ideia é só um estudo rápido também. Não é uma ideia de fazer, porque ainda tem a própria arte em si pra poder fazer, né? Mas acho interessante fazer dessa forma pra poder, como eu disse antes, já... A gente já ter um caminho, né? Só. Pegando. Vamos lá. A arte do lado esquerdo ali. Então, dá pra colocar, tipo, uma coisa de... Começar com um tom frio, né? Que é justamente, eu consigo já colocar um pouco ali da parte da caverna com a mesma sensação ali do que eu tinha feito no tom de cinto. E aí, vamos fazer a abertura aqui, né? Acho que dá pra reparar também que eu já gosto de fazer o cenário junto, porque eu, pelo menos, começo a visualizar o personagem dentro dele, né? E não... Fazer o personagem, depois fazer... depois fazer o... Começar a fazer o cenário, né? Então, eu já começo, pelo menos, colocar uma cor de fundo, algo do tipo, pra poder... pintar sobre, né? Então, eu já coloquei aqui, por exemplo, pra de dia, nessa arte aqui. Vou travar aqui a camada também, como eu disse antes. E aí, vou fazer... Usar um pouco do verde aqui, junto com... Essa... Com esse tonzinho aqui de... De azul que tava já... Que eu tinha separado, né? Então, beleza. Tem... Tá mais ou menos parecido com a do lado ali, tipo, parede, né? Da caverna, a água. Agora, eu vou pro personagem. Aí, vou pegar esse tonzinho aqui, que é o tonzinho que vai representar o tom de pele, né? Então, eu posso aplicar no personagem aqui como um todo, até, e depois eu vou... Com os detalhes ali. Obrigado. Não é só no... Tem a parte de pele dele aqui, né? Mas eu tô aplicando todo porque eu já vou tendo uma ideia também de... Que eu posso mudar depois. Mas não é pra ficar perfeita a pintura também, não, porque é justamente um estudo, tá? É só uma base pro que a gente vai fazer depois. Beleza. Aí... Vou pegar aqui o verde. Vou colocar uma ideia de um verdezinho, como se fosse uma luz mística aqui. Vitor perguntando se parte da cor eu uso tudo em uma camada só. Eu uso tudo em uma camada só. No caso, dá pra separar, porque geralmente o que eu separo por uma comodidade apenas é separar o fundo do personagem, porque aí eu consigo ajustar coisas de cor, por exemplo, no personagem. No caso aqui, como eu estudo, eu consigo fazer tudo em uma camada só, né? Mas no acabamento em si... Desculpa o barulho, né? O balanço é passando. Mas geralmente com o acabamento o que eu faço geralmente é... Eu deixo o fundo separado mesmo. Isso, meu trabalho, facilita muito. E no caso de trabalho, pensando também, tem mais a ver com possíveis ajustes de clientes, que é o que acontece também. É possível que aconteça, não é? Uma coisa que é uma regra, mas podendo acontecer, aí eu sempre deixo essa parte de... Opção. Aí eu vou pegar aqui e vou começar a fazer a parte da camiseta. Na camiseta tem ali os recortes de retalho e tal. Essas partes aqui eu não vou me preocupar agora, né? Porque... No caso aqui, eu não preciso colocar tanto detalhe, né? Vou pegar e escurecer um pouquinho aqui. Vou colocar um pouquinho mais desse tom. Olá, quem está chegando agora também, eu estou mostrando o processo de acabamento de desenho. Na verdade, um estudo para fazer o processo de acabamento de cor no desenho, né? Então, o estudo é justamente para a gente não começar esse acabamento sem ter uma noção do que fazer, né? Descobrindo durante o processo de cor. Aqui eu estou fazendo o estudo justamente para... para ter mais coisas, mais certezas na hora que eu for fazer o meu acabamento. Então, para isso, eu fiz o estudo de cinza, né? E aí, agora, eu estou fazendo o estudo de cor a partir do mesmo raciocínio ali do estudo de cinza que eu fiz. Aí, eu vou fazer, ó, escurecer o cabelo dele. Dá para colocar... Aí, eu já estou colocando até detalhe demais, né? Então, alguma coisinha está na boca. Dá para clarear os olhos ali. Um pouquinho mais. Faz mais. Aí, a calça também precisa de um tom. Vou pegar um pouquinho do verde aqui. E aí, eu vou aplicar um pouco desse verde. Saturar um pouquinho. Dando muita atenção. E aí, eu tenho aqui essa parte. Então, eu já tenho pelo menos um estudinho ali. Eu posso fazer como eu fiz no estudo de cinza, né? E a ideia é representar esse daqui, só que com cor, né? Ali do lado. Já dá para perceber tipo, né? Uma mesma ideia ali dos dois conversando, né? E aí, eu posso pegar só o final aqui, adicionar um pouco desse verde na água. Uma coisa assim. E aí, eu tenho que ir um pouquinho do personagem só de leve. Então, tem... Isso daqui é o primeiro estudo. Vamos para o segundo estudo. E assim, todo desenho precisa ter todo esse estudo para poder fazer uma parte de colorização? Não precisa ter, né? O que acontece é que gera menos dúvidas, né? Se a gente cria possibilidades ali com os estudos, com menos dúvida, eu fico na hora de fazer a minha pintura. Eu vou lá e só faço a sua pintura, porque já testei, sei o que eu quero, sei o que funciona, o que não funciona. Então, eu vou lá para a outra parte, que é só fazer o acabamento, né? No caso de... Pensando sempre em pouco trabalho também, ajuda para um cliente ver o que você está pensando, né? Mas, geralmente, acho que não. Eu também acho que não mostro isso para o cliente. Acho que é mais coisa minha. Então, aqui, eu já vou pensar, pensei que estava mais escuro ali, mas pode ser como se fosse de tarde, né? Vou colocar um pouco desse... Deixa eu me deixar meu conta-gotas. Deixa eu mudar aqui. Vou pegar aqui um tom rosadinho, tipo, mais com uma ideia de um fim de tarde, né? Então, já teria mais essas cores aqui ou uma manhã, né? Ou fim de tarde. Então, justamente para já mostrar que não é uma ideia de dia aqui, né? Como lá do lado está meio que mostrando ali por causa da tonalidade azul, né? Então, uma coisa que dá para fazer também é deixar um pouco do tom um pouco mais acima ali da saída, né? da caverna, que eu não fiz do lado, mas aí o que acontece? Parece que tem água, né? Um pouco mais depois da perna dele, aqui nessa parte da base, Nessa região... Vou pegar aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Parece que está água no começo da borda da caverna, né? Ela está um pouco além. Isso é legal de fazer também para dar a sensação de profundidade. E também para... Porque eu posso agora... escurecer um pouco dessa água e aí vai ficar uma tonalidade diferente, né? Como se a luz ali meio que ficou... Está mais claro lá fora do que aqui dentro, mas ainda não é super claro, né? Vou pegar um pouquinho mais escurecer essa parte de cima. Eu uso de tudo também. Eu não uso só brush, eu uso degradês aqui para preencher rapidinho, né? Dá para fazer alguma coisa assim, ó. Vai dar uma ideia um pouco diferente. E aí... Agora eu vou escurecer o personagem todo. Mas como eu disse, ele pode ter uma influência de outras cores. Ele pode estar... É... Ele não precisa ser uma cor, né? Tentar fazer só um cor de pele. Ele pode estar com influência no ambiente também, né? Vou só escurecer todo ele aqui de uma vez só. para dar uma ideia do que eu tinha feito na arte anterior ali. Mas dessa vez eu vou usar até um pouquinho mais de verde, como eu usei verde na água do outro. Eu vou usar um pouco de verde nele aqui, ó. E aí acaba tendo um destaque porque o verde dá um contraste ali com o fundo, né? Então ajuda já a dar uma quebrada. Mas ele está mais escuro, né? Também está mais escuro aqui. Vamos tirar um pouquinho do rosinha na pele. E... Continuo usando toda a paleta, né? Então o verde eu não tinha usado aqui ainda. Agora já estou usando, né? A luz da Supermercer verde também. Deixa eu pegar um pouquinho dela. Tá. Vocês estão em tempo florescente, né? A gente dá para colocar aqui. Vou para a perna aqui. Pegar mais nos tons. Ficou até clarinho, né? Tipo, perto do... Eu achei que ele ia ficar mais escuro, mas está meio clarinho, tá? Dá para fechar mais ele ainda de tonalidade. Como dizia, já tem uma... Como uma base de cor um pouco diferente, né? Já tem... O outro caminho aqui, né? Para poder ir pensando na combinação de cores. Aí, como eu disse, dá para colocar um pouquinho de verde mais influenciando aqui a parte dele, do rosto, pensando que essa luminosidade está um pouco mais... expandindo um pouco mais ali, né? e colocar até um outro tom de... que pode estar recortando ele do outro lado. Eu fiz aqui nesse estudo, né? Um pouco de tom aqui azulado. Na hora do acabamento permite mais, porque aqui tem linha, né? Na hora do acabamento permite até colocar um pouquinho mais dessa influência desses tons azulados aqui de recorte, de uma forma que fique mais evidente, né? Porque aqui, como tem a linha, né? Então, não dá para acabar não sendo tão presente aqui, mas isso chama bastante atenção na hora que for fazer o acabamento ali. Alguém tem alguma pergunta sobre isso daqui? Então, só para mostrar algo. Então, o que eu fiz até agora foi um estudo de tom de cinza, um estudo de cor, estudos rápidos para poder ter uma noção do que eu vou fazer. vou escolher um dos dois e fazer agora o acabamento. Tudo bem? Vitor perguntou, você deixa a line na pintura ou acaba tirando? Eu vou tirar a line da pintura. Então, tipo, a ideia é fazer como eu mostrei nos exemplos de slides do início onde não tem um contorno, né? Então, somente que ele dá um estudo bem um estudo bem solto, né? Do artista. Então, tem várias artes que ele passou horas vezes o pincel sobre, né? Mauro, a parte de cor você faz tudo em uma camada só? Ah, já tinha respondido. Ah, beleza. Não, é isso. Basicamente isso. Então, beleza. Dois estudos e aí vamos para a arte lá. Vamos pegar ela aqui. Não vai dar tempo de fazer ela toda certinho, mas aí pelo menos eu tenho... Vocês têm uma base aí do processo todo que dá para fazer dentro do curso, né? Então, geralmente o arquivo que vocês recebem ele pode estar em tons de cinza, né? Então, não vai receber cor ainda você tem que colocar em modo de cor. Eu sei que não está em modo de cinza mas em modo de cor porque aqui no nome do arquivo na janela dele está escrito que está em cinza está em gray aqui no final do nome. Então, quando eu vejo aqui que está em gray eu vou aqui na parte de image, mode e aí coloca aqui RGB já não fala inglês, né? Já deixou RGB aqui agora ele mudou o nome para RGB e aí agora eu posso adicionar cores, né? Dá para até perceber que o menu aqui de cores não estava disponível e agora quando eu mudo para RGB ele já está disponível. E o modo que eu preparo o arquivo é super simples, né? Eu simplesmente pego aqui do lado direito vou colocar o apontador aqui do lado direito aqui onde tem o menu de camadas de layers eu tenho a arte ali eu vou duplicar então eu posso tanto clicar em cima aqui, ó clica em cima com o botão direito e coloca o duplicate duplicate layer ele pergunta se eu quero mudar de nome eu não quero e aí eu coloco lá já está duplicada a camada eu coloco ela com o efeito nela em multiply ou multiplicação acho que multiplicador em português, né? Então agora eu tenho a camada de background de fundo, né? que é o desenho original agora eu tenho essa cópia e eu vou pintar embaixo da cópia então eu crio uma camada por debaixo do desenho aqui então eu tenho uma nova camada que ela está aqui que vai ser na camada de fundo e aí eu depois eu vou fazendo adição de camadas por baixo do desenho e aí se eu quiser mudar a opacidade do desenho no caso se eu quero ver menos intensamente eu posso mudar a opacidade aqui do lado direito e aí eu vejo com menor intensidade as linhas dele para conseguir ver o que eu estou fazendo com as massas de cor beleza antes de tudo esse arquivo é um jpeg que eu comecei a fazer as alterações então como eu fiz as alterações e coloquei camadas o photoshop pede para salvar no formato nativo do photoshop que é o psd na hora que eu for salvar aqui que é legal que vocês salvarem com frequência então na hora que eu for salvar eu já adiciono o ponto psd no final do nome vocês escolhem algum local do computador de vocês para salvar e aí dá um salvar aí é só isso mesmo e se vocês quiserem ter as camadas organizadas vou colocar uma camada de bg por exemplo que é de background de fundo e aí eu vou lá para o meu estudo como eu já tenho aqui o estudo de cinza já utilizei como referência para esse daqui então agora eu vou usar esse daqui para começar a pintar então eu posso vir aqui editar fill edit fill ou editar preencher e eu posso preencher com a cor da frente com a cor da frente que está ali que é o azul o atalho para isso no photoshop é alt backspace então vocês podem fazer isso diretamente com atalhos não é obrigatório fazer diretamente com com os menus também vocês podem conforme eu estou aprendendo podem fazer isso direto aqui eu posso tanto utilizar a ferramenta laço quanto posso utilizar uma ferramenta chamada demarcador ou o path do photoshop que ele já utiliza um outro menu que é o menuzinho que ele cria esses pequenos pontos e com ele eu consigo fazer seleções para poder criar áreas de preenchimento então é uma ferramenta que a gente também utiliza no curso a gente ensina no curso então eu posso fazer isso e o legal dela é que ela fica geralmente com uma borda bem bonitinha e isso que dá uma característica agradável no desenho porque fica com uma precisão e no caso que eu estou só fazendo de besteira mesmo estou fazendo para mostrar que essa ferramenta também é utilizada dá para fazer com laço aqui e dá para fazer com brush também são várias formas de fazer a mesma coisa no photoshop então eu posso pegar minha cor aqui de fundo e já preencher aqui então só para mostrar como é que fica ela já fica uma borda bem definida quando eu fiz com a ferramenta demarcador o path ela fica uma borda bem recortadinha se eu for fazer com laço acontece a mesma coisa ela não fica muito diferente mas de qualquer forma fica um acabamento bonito no personagem então aqui o personagem está em 100% também vou baixar um pouco a opacidade dele para vocês verem que é legal a gente trabalhar alguma coisa assim e não ficar tão 100% porque o objetivo não é ele como o personagem as linhas como o produto final então é legal já ir desencarnando um pouco das linhas para elas não atrapalharem na hora de vocês fazerem o acabamento vou pegar aqui na parte da base e vou jogar o verdinho que eu tinha definido ali já e aí já que comentei dá para fazer um pouco desse verdinho no joelho dele só que aí eu coloco um pãozinho um pouco mais claro mostrar que tem dentro e fora desse ambiente depois eu posso definir bem e aí isso daqui é o fundo a base do fundo está pronta depois disso eu vou fazer uma outra camada onde eu coloco o personagem pode colocar o nome de personagem o nome que vocês quiserem ali para poder definir isso mas aí beleza eu criei essa camada onde vai estar todo o personagem vou pegar a cor de pele dele e de uma vez só eu vou fazer todo o personagem então aí eu posso daqui já colocar em tela cheia e aí eu uso aquela ferramenta que eu mostrei aqui que é o path esse path do photoshop ou demarcador em português e com ela que eu vou fazer esse acabamento ali vou pegar vou fechar aqui aí eu posso ir seguindo as formas do desenho então eu consigo fazer curvas com ele também com umas curvinhas eu faço uma curva e corto o acabamento da curva com o botão alt novamente o motos também isso daqui no curso fiz uma parte aqui só o braço e aí com esse menuzinho flutuante dele relacionado apenas a sua ferramenta de marcador eu preencho e aí eu já tenho uma área e olha como é que ela fica ela fica com a borda bem definidinha bem recortadinha eu faço isso com todo o desenho para poder fazer esse acabamento porque eu prefiro fazer pelo menos em algumas artes eu prefiro fazer toda a silhueta do personagem primeiro e depois eu venho fazendo os detalhes vou botar o ponto aqui uma curvinha aí conforme vocês vão treinando vai pegando um pouco mais de velocidade com essa ferramenta porque ela ela é bem legal assim para poder fazer coisas bem definidas e aí como eu disse dá para depois a gente quebrar se está muito certinho a gente pode vir depois com o pincel e dar uma leve quebrada nisso deixando um pouco mais solto não ficar tão perfeito mas nesse momento aqui me agrada já deixar tudo bem definidinho e é uma chance de vocês conhecerem o desenho também porque agora vocês estão vendo o desenho em zoom então dá para entender o que que é ou tentar entender pelo menos o que que é roupa o que que é o que que é dobra de roupa também até onde vai para o parque do corpo dele ele tem duas pernas de pau isso é muito difícil para cá beleza já fechei a parte aqui do corpo dele mas do todo o tronco em si tem mais esse negócio esboaçante aqui então mais um negócio esboaçante e aí tem essa partezinha da lamparina fazer a alça da lamparina fechou opa perdi minha cor pegar a cor de novo e aí fechar a parte da lamparina é isso aqui beleza fiz a parte da silhueta então tem isso daqui agora então tem o fundo tem a parte do personagem silhueta e tenho na verdade a base do fundo e a personagem silhueta e aí como é que eu faço para poder seguir aqui já que eu não tenho todas as outras áreas agora eu vou fazer aquele pequenininho que eu comentei eu vou aqui na ferramenta do menu de camadas do photoshop e aí eu vou travar essa camada aqui então fica aqui do lado direito fica aqui o menuzinho travar não sei como está em português para me travar não lembro como é que está em português aqui está como travar mesmo e como eu travei tudo que eu fizer nessa camada ela deixa eu achar ele aqui o aplicador tudo que eu pintar em outras áreas aqui ela não vai vazar mas se eu pegar no personagem ela já pinta no personagem está vendo então com isso eu consigo fazer a parte de acabamento sem me preocupar se ela vai vazar para o fundo por exemplo e aí eu vou fazer como eu fiz aqui nessa arte vou começar posso começar de qualquer parte na verdade então no caso aqui eu posso começar pelo cabelo e aí eu geralmente pego aqui pode dar um zoom nessa parte não precisa ficar distante então vou fazer parte do cabelo novamente como um todo não precisa fazer detalhezinhos já fiz a parte do cabelo do personagem e nessa parte eu não faço sombreamento então aqui o que eu estou fazendo é meio que colocar a cor na pele colocar a cor no cabelo aí depois que eu faço o acabamento essa parte ainda é meio que a parte de colorização de começar a colorir o personagem e aí eu passo aqui a parte dos olhos já dá para fazer então assim só voltando a lembrar só relembrando aí então isso daqui é parte isso daqui é parte do curso anual da quanta de arte digital tá isso daqui é um dos módulos de acabamento que tem dentro do curso e agora tem o curso de férias que vocês têm a chance de fazer no final do mês que a ideia é fazer meio um processo um pouco mais uma versão menor do curso anual que vai ter coisas como essa daqui de vocês poderem fazer acabamento e pensar um pouco sobre isso o processo de cor de não só chegar e começar a colorir mas sim pensar um pouquinho antes de começar a fazer então dá para guiar vocês bem sobre esse processo durante o curso de férias então aqui voltando nessa parte de linha eu posso pegar e agora vocês perguntaram se eu faço tudo numa camada a parte de linha eu gosto de fazer no caso o que é a parte de linha a parte dos olhos que são coisinhas pequenininhas que são expressivas eu gosto de fazer numa camada separada porque eu posso ajustar depois então isso sim eu gosto de fazer separado então aqui dá para fazer os olhos e assim é uma regra fazer não é exatamente uma regra então é só uma questão de gosto mesmo aqui não tem uma obrigatoriedade de fazer da forma que eu estou fazendo isso daqui então cada artista tem seu jeito de fazer o trabalho no meu caso aqui eu gosto de fazer também eu posso colocar uma linha de bochecha já posso fazer já a parte do do olho dele aqui ele não precisa ter o olho preto ele pode sei lá pode ter o olho verde por exemplo também o que permite mas eu vou desligando para ver o que está acontecendo o personagem já começa a ganhar um pouquinho mais de expressão vou escolher aqui também já fazer a parte de eu só estou escurecendo o tom de pele para poder fazer essas linhas aqui e pode fazer com textura também apesar que estou usando aqui dá para fazer com um pincel com textura fazendo com pincel sem textura nessa parte que já começa a texturizar que eu comentei que é possível fazer vocês podem fazer a sensação de textura depois o nariz texturizado um pouquinho diferente né esse nariz eu posso escurecer esse nariz depois posso escurecer a linha do que eu estou fazendo o contorno né dá para fazer toda a boca também a boca eu posso fazer por dentro aqui primeiro então essa parte de detalhe já leva um pouquinho de tempo porque já tem dentes ali né mas eu posso fazer toda a boca primeiro e depois de trás para frente como eu comentei né eu escureço a boca toda então boca escurecida aí eu posso vir e fazer a língua né eu vou fazer ferramenta laço aqui e aí depois eu faço os dentes né acinzentar um pouco mais acho que não tinha dentista nessa época né dá para fazer uns bem cariados também e aí sempre conferindo ali no caso o que está acontecendo né desligar e ligar a camada né vou colocar um pouquinho mais aqui então onde a gente está a gente está aqui ó bom para fazer a parte do como a gente não tem a parte de linha né então algumas coisas precisam ser compensadas para poder dar essas diferenças contrastes né então no caso aqui ele tem uma ele tem uma linha que mostra que ele está com uma barba né então eu posso mudar esse tom também aqui e isso já vai separar de qualquer outra parte de pele dele né então posso fazer aqui ó selecionar podia ter feito a barba antes poderia ter feito a barba antes lembrei agora então isso vai acontecer com vocês também no processo de colorização agora vou tentar ficar tendo cuidado para poder separar pelo menos a boca que a boca ela está junto com a pele né vamos pegar um pouco para cá com a coisa eu volto e corrijo a boca também né não desobrando geralmente no curso assim também nesse processo vocês já começam a trabalhar já começam a fazer e aí eu vou enquanto vocês produzem eu vou tocando alguma coisa se eu quiser mostrar até o final o processo né não é exatamente isso que eu estou fazendo aqui que é fazer toda a ilustração mesmo fazer o acabamento né acho que também não vai dar muito tempo de fazer tudo mas pelo menos vocês terem noção né eu posso pegar um pouco de azul ó colocar de leve aqui nessa para fazer o tom de barba ó aí já começa a dar uma densidade ali no personagem né tipo tem mais coisa acontecendo com ele trocar um pouquinho mais de azul só de leve tá funcionando muito mas tudo bem aí eu venho né com essa mesma ideia ali do que eu fiz de linha né eu posso fazer essas linhasinhas aqui ó para dar a ideia de pelo né nessa barba dele aqui que é o que o desenho também deixou vai ter uma linhazinha ali que eu perdi da boca vou retomar daqui a pouco não fica uma barba limpinha né já fica com uma textura tem só uma linha também dele aqui que ele deixou que é a boca dele aqui do personagem aí eu vou seguindo para o resto do corpo posso fazer já a linha da orelha como se fosse uma impressora praticamente eu venho geralmente de cima para baixo fazendo tudo assim então é mais ou menos como eu faço mas novamente vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor vou começar para outra parte do corpo né e aqui eu já vou para a parte da camisa camisa tem detalhes ali por enquanto vou ignorar todos eles para poder fazer ela como um todo essa camisa né não fica pensando em partes isoladas menores depois eu volto para isso a camisa tem manga vem até aqui embaixo tem uma faixa e aí ele tem uma manga aqui do lado e aí bom fechei eu fecho uma área desses pontos né aí eu pego lá o tonzinho que eu comentei antes isso que eu fiz aqui no estudo do lado e aplico mas já começa a ter mais volume no personagem já começa a ter já começa a ter mais sensação de pô já tem barba mais importante aí e aí depois ele vai tendo mais detalhes e aí nisso eu vou para outras áreas como a faixa na parte da base né então posso fazer a faixazinha aqui embaixo também vejo o tom que eu utilizei ali do lado e aplico então assim só ter um pouco de paciência mesmo porque é um processo que fazendo de forma calma ele vai saindo naturalmente é muito difícil seguindo esse espaço como eu disse para vocês é muito difícil vocês não conseguirem chegar no final da arte assim ter o que vocês estavam pensando no início de fazer um estudozinho pelo menos e depois compor um estudo de cor e meio e com calma construindo o desenho porque é meio que isso a gente está trabalhando sobre o desenho de outra pessoa então não fomos nós que fizemos então a gente não entende muito bem como ele foi feito então fazendo isso aos poucos a gente também vai entendendo a arte da pessoa como é que ela pensou para poder fazer um pouquinho de azul acho que está muito claro vou jogar um pouquinho para a de lado vamos crescer um pouquinho mais e eu vou fazer a extensão da faixa aqui também eu estou com o braço de textura não preciso de o braço de textura nessa hora exatamente só para poder preencher e laço aí vou tem as braceletes pegar esses braceletes dele tem o outro bracelete aqui alguém quer perguntar alguma coisa também? eu estou tocando aqui tá tudo bem deu para pegar vocês estão com alguma dúvida? aqui perguntou o Victor Mauro vem surgir uma dúvida se eu fosse usar um brush texturizado no contorno do personagem o path meio que não perderia a textura a textura do brush então na verdade o que eu faço é o oposto Victor eu na verdade eu coloco por exemplo está aqui a parte bem definida do path mas depois eu venho com o brush de textura olha o que eu faço eu faço depois se você já tiver um fundo definido até já sabendo que é o fundo certinho você pode pegar um pouco do fundo e até aplicar um pouco sobre sobre essa parte do personagem pode de alguma forma meio que quebrar um pouco mais então assim você pode quebrar depois essas bordas perfeitinhas não é necessário fazer no início porque justamente dá para fazer funciona também mas pelo menos da forma que eu gosto de fazer eu deixo tudo para o final mesmo porque aí eu tenho meio uma forma controlada do que eu gosto de fazer isso é mais metódico mesmo mas para quem gosta de arte mais solta é super de boa fazer também com textura que aí vai uma questão de gosto mesmo aí vai ser uma particularidade de cada um Photoshop ele permite muita coisa mesmo e várias formas de fazer a mesma coisa isso que é interessante então por exemplo eu posso utilizar aqui a parte de contorno só na parte interna para poder fazer a costura então em vez de contornar todo o desenho em algumas partes eu posso utilizar essas linhas aqui para justamente dar essa sensação de de costura na roupa do personagem é que a manga por exemplo posso fazer ela também na hora que eu desligo eu vou vendo o que eu faço ali nessa parte de textura se passou alguma coisa ou não tem mais até um pouquinho de um X aqui de uma costura e o Photoshop ele permite muita coisa inclusive fazer ajustes depois se eu quiser selecionar uma cor aqui que eu acho que ela não ficou tão vibrante eu posso mexer nela permite ajustar assim o que eu estou fazendo aqui ele não é final ainda eu posso ajustar da forma que eu quiser até chegar no processo realmente de de cor do que eu quero eu sei que não cheguei aonde eu queria mesmo então aqui eu posso mudar até onde enfim posso ir ajustando não é um processo tipo que é definitivo e aí fazendo tem mais linhas aqui pra fazer na parte da de baixo aí eu vou pegar aqui já escurecer um pouco desse essa luminária aqui que ela na parte de cima ela já é um pouquinho mais escura peguei um pouco do verde aí antes de fazer a parte interna aí já eu não vou vacilar já pinto aqui tudo de verde depois eu pinto a estrutura do a lamparina vamos ver onde eu estou olha como é que está a arte em si então tem alguns detalhezinhos ali novamente eu estou sem luz e sombra ainda não coloquei luz e sombra ainda não coloquei todos os detalhes não coloquei textura no fundo então assim dá para avançar mais nessa arte tem caminho ainda para avançar ela não precisa terminar só com recorte dá para avançar bastante o detalhe vai até onde vocês quiserem ali para poder contar a história do do pirata perneta aí no caso aqui tem a costura dá para adicionar um pouco esse tomzinho tem aqui a outra do lado aí eu posso adicionar com linhas ali tipo o que é a ideia de textura mas de foi costurado perdão deixa eu desligar opa é tipo está possuído não quer desligar não quer mesmo pronto parece um chamado desliga a tomada e ele continua ainda a Samara chamando deixa eu só colocar opa passei na camada errada então é isso aqui escureci então onde eu estou é mais ou menos isso daqui vou ver o que dá para fazer agora só colocar mais detalhes de dedo ali que eu acho importante eu passo já com linha mesmo os dedinhos aqui tem muito cuidado essa parte aqui só para adicionar uma diferença entre os dedos em si umas unhas umas unhas o gogó dele aqui beleza então onde eu estou é isso daqui cheguei nessa parte mas não tem sombreado no personagem ainda o que dá para fazer para sombrear tem um jeito simples no Photoshop aqui que é eu vou criar uma camada nova eu vou colocar uma camada em multiply que é sombra perdão multiply é transparência então tudo colocar nessa camada ela vai interferir na camada de baixo então criei aqui uma camada com isso que eu vou chamar de camada de sombra então se eu pintar nela pintar nessa camada aqui ela interfere está vendo ela adiciona algo com o de baixo e o que eu quero fazer eu quero adicionar só no personagem mesmo não quero adicionar para fora dele então eu posso associar essa camada com a camada de baixo tem um negócio chamado create clip mask que ela cria uma setinha embaixo ela cria uma setinha da camada de cima com a camada de baixo e ela permite que não vaze da mesma forma que eu fiz quando eu travei a camada aqui então isso que é legal desse create clip mask que ele ele ajuda a limitar a minha sombra até onde essa minha sombra vai e aí eu posso até utilizar o desenho do lado como referência o desenho aqui do esse desenho da esquerda vendo ali onde tem uma área de sombra tem debaixo do pescoço e no caso aqui eu escolhi só um tom de sombra então eu vou fazer esse tom de sombra em todo o desenho então a parte aqui tem um pouco nos olhos ali os olhos meio escuros e eu posso até alterar se eu quiser não preciso ficar com esse tom aqui posso alterar depois até o mais denso aqui depois vem o mais levinho pegar um pouco mais leve fazer pra cá e eu tô seguindo mais ou menos o desenho do lado esquerdo ali a textura até vai e volta acaba se perdendo um pouquinho se quiser muito fechada ela acaba sumindo um pouquinho então eu nem tô pensando muito sobre luz e sombra aqui eu realmente tô seguindo o que eu tô vendo no desenho ali então tô vendo onde tá marcado o tom de sombra e tô só replicando no na arte aqui então não tô nem avaliando muito o volume e na perna também tem a a perna já toda mais escura mas estão muito pesados eu fico variando ali meus tons de cinza pra poder equilibrar é que por exemplo se todo o tronco dele a parte superior do corpo dele ela tá sobre a perna provavelmente a parte de baixo do corpo dele ela é mais escura não tem como ela ficar muito clara você coloca uma ponte de luz diferente mesmo até esse caso a parte do esse negócio aqui do peito dele essa faixa vou dar uma escurecida nela pra ficar mais parecido com o do desenho ali meio que isso aqui já tem duas diferenças de tom alguma coisa de leve assim até aqui dá pra escurecer um pouco mais da como é que é o negócio ah da lamparina dá pra escurecer um pouquinho mais é beleza eu coloquei tipo já um pouco de luz e sombra como eu disse depois a camada tá separada dá até pra vocês equilibrarem o quanto vocês querem ou não ficar fácil de ajustar depois ali no fundo dá pra brincar um pouquinho com uma tonalidade ainda então pegar um pouco do cenário deixa eu ver alguém perguntou alguma coisa não tudo bem então aí no cenário eu posso colocar outra camada colocar na mesma camada aí tanto faz pra dar a sensação mas eu já vou dando uma uma escurecida aqui pegar um pouco de degradê aí eu posso pegar um pouco de brush de textura se eu quiser e dar uma quebrada posso usar um brush mais esfumado acho que tem outros brush mais esfumados aqui pra dar uma sensação de pedra né então não precisa ficar tipo certinho né posso subir um pouquinho mais também ele se eu quiser usar linha também dá pra usar linha pra definir alguma coisa então sei lá dá uma uma ideia de umas linhas aqui como se fosse alguma coisa de rocha pra cá uma coisa de pedra pra cá permite bastante vocês fazerem o que vocês quiseram na verdade tá super super solto daqui tem regra nenhuma só ir equilibrando da forma que vocês acharem melhor pegar um pouquinho de verde opa colocar um pouquinho lá no fundo dá água dá pra brincar um pouquinho também pegar um brush com textura aqui então tipo assim fiz o personagem todo e agora tô meio que mexendo um pouco com o cenário também né pra opa peguei algum brush bizarro peraí a computadora parou pra pensar o que eu fiz tá bem bem lentinho baixar a opacidade aqui só pra pintar um pouco lá da água de fora ele não tá baixando tá baixando outra parte desse pincel vou fazer um pouquinho da água lá de fora né e na água de dentro aqui meio que fazer a passagem dos dois tons né pra não ficar uma passagem muito dura então ó já começa a dar uma sensação de profundidade né tem alguma coisa pra fora tem uma coisa aqui dentro aí dá pra fazer deixa eu liberar um pouco de memória aqui senão o computador vai explodir ele começa a chorar aqui questionar a existência dele mesmo vou cair 100% aqui é fazer a sombra agora a sombra do personagem na água acho que não precisa ser tanto fazer um pouquinho só aqui na base dele dá pra quebrar um pouco também desse por cima do personagem quebrar um pouco do ficar um pouco mais integrado deixa eu ver colocar um pouquinho mais de brilho na água por exemplo agora colocar um pouco da luminosidade aí isso pode ser solto ou não não tem muito muito problema aqui você pode fazer mais soltão depois vocês qualquer coisa podem deletar aqui um pouquinho né e voltar pra tentar achar o equilíbrio a água em si vou colocar talvez um pouquinho de verde aqui só um pouco na calça na lamparina dá pra colocar um pouquinho de variar um pouquinho no centro dessa lamparina se tivesse meio uma paradinha de luz ali aí como eu disse dá pra colocar mais coisas aí dá pra ir mais maluquice também pode colocar uma contraluz entrando uma luz de fora pra falar da luz de recorte que a gente viu em alguma arte a luz de fora pode estar influenciando um pouquinho ele ainda enfim dá pra colocar a textura no braço dele então assim pra parar vocês podem antes de parar vocês podem adicionar um monte de coisa que ela vai somando mas ela também não quer dizer que que na verdade é isso ela vai somar no desenho em si mas sem ela também assim ela já funcionaria essa arte aqui é mais pra dar um volume mesmo fica mais mais robusto parece que o personagem tem mais volume aqui alguma coisa aconteceu aqui se a camada não tava tão assim com muita muito intenso pouco de azul aqui tá por cima e dá pra quebrar um pouco de fundo ali e tá as pedras tão muito certinhas certo bom pessoal era isso que eu queria mostrar pra vocês sobre o curso vocês querem perguntar alguma coisa ainda a ideia é essa daqui vocês viram todo o processo Diego Barros perguntando como você determina as cores que vai usar nesse caso aqui eu não mostrei foi uma questão de gosto mesmo já tinha uma paleta prévia mas do meu gosto eu queria essas cores que tinham uma coisa cores frias então já tinha essa ideia pra poder fazer esse ambiente interno mas eu posso conversar sobre isso como dizemos aí todo curso posso falar um pouco mais sobre cor justamente pra isso como vocês podem escolher tem lá o círculo cromático que eu posso conversar com vocês também tem cores primárias complementares triades e o pensamento sobre cor como vocês podem pensar um pouquinho sobre isso eu posso também conversar dentro do curso mas a ideia é essa daqui vocês viram todo o processo pra posso fazer isso aqui sem todo esse processo eu posso fazer essa arte sem esse processo posso fazer não tem problema é só mostrando pra vocês caminhos que vocês têm opções vocês podem utilizá-las ou não no caso aqui eu gosto de utilizar esse processo porque dificilmente falha vocês fazem o estudo de tom de cinza fazerem uma parte de estudo de cor e aí depois o acabamento é só focar em ferramentas de como construir esse estudo que vocês fizeram alguém tem mais uma pergunta? um pouco super claro vocês acharam também vocês gostaram do exercício? vocês acharam? obrigado Lucas você quer intervir um pouquinho? um pouquinho ah legal vocês curtiram demorou mas tô aqui o microfone caiu na hora que eu fui pegar tá tudo bem acompanhando aqui o tempo todo também eu quero que a gente agradece é que você tenha participado Mauro pessoal todo mundo de casa que ficou assistindo ficou aqui com a gente brigadão também viu? obrigado pessoal confira nas redes sociais nossos cursos de férias ainda dá tempo de se matricular vai acontecer nas duas últimas semanas agora de julho e é isso gente muito obrigado boa noite todo mundo Mauro você também obrigado pessoal isso aí valeu pessoal uma boa noite pra vocês aí obrigado por estar participado e vejo vocês então no curso de férias tá bom? ou no curso anual da Quanto ou verdade é isso aí boa noite pra vocês vou desligando aqui tchau 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 tchau